Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho Hoje estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC É, Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance O estádio está lotado, PVC Veio muita gente apoiar o time de fora também A expectativa é de um grande jogo, Prieto Espero que a torcida não se decepcione A bola já está em movimento, começa a partida Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida Eles vão apoiar o time o tempo todo Que boa chegada da defesa Deram o bote na hora certa Isso, o jogo é pelas pontas Ninguém tira a bola dele, vamos ver se sai a jogada Lançamento maravilhoso Lançamento maravilhoso Ele não gosta de soltar a bola, vai levá-la para casa Boa enfiada de bola Ninguém tira a bola dele, vamos ver se sai a jogada Boa intervenção da defesa Errou o passe, levou uma bronca do técnico Passou como quis, que drible Essa saiu pela lateral O marcador já foi, grande drible Foi um tanto fominha e perdeu a bola Boa jogada da defesa Tirou o perigo dali Boa cobrança O marcador já foi, grande drible Bruno O time alugou o meio campo e coloca a pressão na defesa Olha que belo cruzamento Boa ação defensiva O zagueiro já foi O juiz para o jogo É falta Retomam a bola em ótima posição Eles não deveriam ter tomado Boa ação da defesa Boa ação da defesa Retomaram a bola Bruno Wilson Conduz bem a bola por ali Vai descendo rápido por ali Bola recuperada Bola recuperada Wagner Love Boa dividida Parou a jogada sem falta Boa intervenção da defesa Boa intervenção da defesa Lateral Vai ser cobrado o arremesso Passou com inteligência e habilidade Bola na área Bola na área Boa jogada da defesa Tirou o perigo dali Segura firme A bola é do goleiro Assim o clima em campo pode esquentar Foi uma entrada mais dura Tem que marcar dali Essa Parece que os times vão para o intervalo empatados Falta marcada O juiz está bem hoje Um cartão amarelo que dava para evitar O jogador parece intranquilo Chance de ouro por aqui A falta é muito perigosa Dá gosto ver essa defesa jogar Os zagueiros mostraram muita eficiência agora O marcador nem viu por onde ele passou Wagner Rove Deixou o zagueiro na saudade Apenas um minuto de acréscimo por aqui Wagner Rove Eles trocam passes enquanto estudam a defesa Deixou o marcador para trás Chegou o zagueiro para tirar Escanteio na medida Que bola É o final do primeiro tempo Só faltam mais 45 minutos de jogo agora Esse time está arrumadinho Esse time está arrumadinho Cadencia bem o jogo no meio E chega o ataque com perigo O técnico está fazendo bom trabalho Bola rolando O segundo tempo já está em andamento Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo Wagner Rove Bruno Jogou certinho por ali Driblou muito bem Vai embora com a bola Foi bem e recuperou a bola Passou bem pelo marcador Olha a bola na área Wagner Rove Tentativa de longe O marcador nem viu por onde ele passou Vai arriscar dali Desvia o zagueiro Ganhou da marcação Escanteio Será que pinta uma jogada ensaiada? Escanteio na bola perigosa Gol É o gol de empate Agora está tudo indefinido por aqui Olha a festa Eu imagino como este jogador está se sentindo agora Está aberto o placar Um gol que cala o estádio Ninguém nas arquibancadas parece conformado com isso Wilson Dividida forte demais O juiz para o jogo Marcando falta Acho difícil ele errar Direto nas mãos do goleiro Vai sair o gol Olha o chute A bola muda de dono Wagner Rove Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Gol Muita precisão nesse chute Acho que ele colocou a bola exatamente onde queria A bola muda de dono Vamos jogar no vencedor Vamos Felix darf a patients Vai, vai, vai Vamos devientamento Vai, vai, vai A vitória deles já parece encaminhada, 2 a 0 A defesa está batendo demais a cabeça hoje, Prieto Eles precisam dar um jeito de se acertar Sai bem o goleiro para ficar com a bola Linda jogada, ele segue com a bola O ataque era perigoso, mas a defesa foi melhor no lance O time agora tem um jogador novinho em folha, pode ser o que eles estavam precisando Muita habilidade agora, deixou a marcação para trás Olha que chance Wagner Love, bola recuperada, segue levando a bola, faz bem a proteção Uma chance de verdade Ganhou a bola por ali Wagner Love Fabrício Bola recuperada no meio, pode armar a jogada Nada de falta, segue o jogo Wagner Love Wilson No meio do caminho tinha um zagueiro, cortou bem Abriu na lateral Bom cruzamento Pegou mal, muito mal Jogou longe do gol Dominou a bola com categoria O marcador já foi, grande drible Apenas um minuto de acréscimo por aqui Lindo drible, ele vai embora Pegou bem a falta ali, o árbitro estava bem posicionado Nessa posição, se ele pegar bem na bola, fica muito difícil para o goleiro Olha o fim do jogo Acabou, que beleza Uma boa vitória que com certeza agrada o técnico Tchau Ou Nunca Transcrição e Legendas Pedro Negri